Gente, sabe, olha, assim, o carnaval já passou, mas na Bahia tá em carnaval ainda. Mas tá tudo armado para o apocalipse da Ivete Sangalo. O apocalipse da Ivete Sangalo tá pra acontecer aí hoje. Ela não deixou acontecer no carnaval, mas pode acontecer hoje. 0 a 0, um gol dos do Souza, consegue classificar o Cruzeiro. E isso é bom, porque a nossa audiência tá aumentando. A nossa audiência tá aumentando, é sinal que os atleticanos já estão vindo pra nos acompanhar, porque eles sabem que o crime tá pra ser cometido pela equipe do Souza. Fiquem conosco aqui, nos assistem, nos dê audiência. O canal dos Alas, a Rádio Bate Forte, preciso de mais audiência de vocês. Mas o apocalipse da Ivete Sangalo e da Baby Consuelo tá pra acontecer. Tá muito perigoso isso aí. 27 minutos aí do segundo tempo. O Cruzeiro já não consegue ficar com a bola. O Cruzeiro não consegue dominar a bola. As mexidas do Larcamon, do Japa no Lucas Silva, tentando dar condição de jogo. E também do William no Gasolina. O Cruzeiro aí sim foi engolido pro time. E as duas mexidas ali da equipe do Souza colocou mais tempero aí, um jogador mais renovado. E o Leandre parece que estão indo na força física. O Souza tá muito mais próximo de achar um gol que é o Cruzeiro nesse momento. É isso aí. O Cruzeiro caiu muito no primeiro tempo. O segundo já não fez um bom primeiro tempo. O segundo foi um desastre, porque não conseguiu arrumar nada. Ele não conseguiu criar, não conseguiu jogar. O Souza trocou os dois atacantes, né? Colocou os dois caras mais renovados. E tá um pouco melhor no jogo. Também não criou muita chance, mas tá um pouco mais perigoso. Conseguindo trabalhar um pouco melhor a bola e chegar mais vezes no ataque.